Oi galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para tentar resolver essa atividade relacionada à regra de 3. Olha só o pessoal, vamos dar uma lida. Uma torneira, quando aberta, despeja 2 mil litros de água na caixa em 3 horas. Se a caixa estiver vazia, quantas horas a torneira levará para encher uma caixa com 10 mil litros? A torneira A, 13 horas, B, 14 horas, C, 15 horas ou D, 16 horas. Como que a gente resolve, galera? Um primeiro passo, a gente tem que prestar atenção, quando se trata de regra de 3, quais são as grandezas que o exercício está pedindo? Vamos fazer uma leitura mais atenta e identificar os valores de cada grandeza, respectivamente. Uma torneira aberta, despeja 2 mil litros de água. Opa, então a primeira grandeza são litros. Na caixa, em 3 horas. A segunda grandeza são horas. Então, olha só, em 3 horas, uma torneira vai despejar 2 mil litros. Então, identificamos as duas grandezas, litros e horas. E aí o exercício prossegue, narrando o seguinte. Se a caixa estiver vazia, quantas horas a torneira levará para encher uma caixa com 10 mil litros? Olha só, pessoal. Nós já temos aí os valores e já temos também o número oculto. O número oculto é a quantidade de tempo, horas. Agora, vamos analisar, galera. Olha só. Em 3 horas, nesse tempo de 3 horas, a torneira enche a caixa 2 mil litros. Se eu aumentar a quantidade de litros para 10 mil, o tempo também vai aumentar. Aqui, então, há um aumento de quantidade de litros. E aqui também haverá um aumento da quantidade de tempo. Por quê? Quanto mais tempo a torneira ficar ligada, mais litros entrará dentro da caixa. Quanto mais litros necessários dentro da caixa, mais tempo levará. Ou seja, nesse exercício, a quantidade de litros e a quantidade de horas são grandezas diretamente proporcionais. De modo que, se eu aumento uma quantidade, a outra também aumenta e assim sucessivamente. Como que eu resolvo, galera? Existe um príncipe matemático que diz assim. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Produto, dentro da matemática, dentro da linguagem matemática, é multiplicação. Então, o que eu tenho que fazer aqui, galera? 2 mil vezes x dá 2 mil x. Igual. 10 mil vezes 3. Então, como que eu faço a continha indicada já, pessoal? 1 vezes 3, 3. E abaixo os zeros. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Então, 10 mil vezes 3 é 30 mil, né, galera? E agora, fica mais fácil para a gente resolver, né, pessoal? Tá? O x, ele está dentro do primeiro membro. O 2 mil também. O 2 mil, ele está multiplicando o x. Eu vou passar ele dividindo os 30. Como que ficaria, então, galera? X igual a 30 mil, dividido por 2 mil. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu corto os zeros da unidade, corto os zeros das dezenas e corto os zeros da centena. E aí fica 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, olha só, pessoal. Qual que é a pergunta? Se a caixa estiver vazia, quantas horas a torneira levará para encher uma caixa de 10 mil litros? Então, está perguntando o tempo. Qual que é a resposta? Levará 15 horas. Certo, pessoal? A torneira de corredo só pode ser a torneira de você, de casa. Tá ok, pessoal? Se você gostou, deixa aí nos comentários e segue a gente para mais vídeos. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.